Fala galera, mais um vídeo com o Aramaico Fernandes, vim aqui buscar meu filho, isso daqui ó, tem esse muro aqui atrás, tem a escola aqui, tô esperando dar o tempo pra pegar ele né gente, trabalhando de moto táxi, aqui ó, moto tinta aqui ó, ganhei um capacete gente, dá 99, top, esse capacete vem aqui ó, normalmente deram alguma coisa né gente, não dão nada, só Deus, mas tá bom, pelo menos deram um capacetezinho agora, demorou mas chegou tá gente, um monte de gente ganhando capacete e eu nada, meu irmão tinha dois já, porque na verdade um era só ir lá buscar, aí quando eu fui lá não tinha mais, e depois eu só podia pegar quem recebia mensagem, aí eu não, demoraram me mandar mensagem, depois mandou, peguei lá, capacete de top de linha, aqui ó galera, tamo junto,